Música Oi meus queridos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Visita Record. Hoje vocês vão aprender a fazer o seu próprio bolinho, o famoso cupcake. Agora eu virei um especialista em cupcake. Também fomos visitar em Piedade, uma cidade bem bacana aqui do interior, a plantação de pimenta peruana. E olha que a ardência dela é poderosa, porém, na hora de degustar, eles deixam ela bem suave. Uma magia na gastronomia. Tudo isso a partir de agora, com amor e carinho para vocês. Música 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 Vocês vão conhecer um produto que tem um sabor único. Sua ardência é no ponto. Plantada no interior de São Paulo, na cidade de Piedade, vocês vão ter o prazer de conhecer as pimentas peruanas. Um sabor indiscutível e apreciado por chefes de cozinha do mundo todo. Música Música A pimenta peruana é também conhecida como age, um termo utilizado no Caribe que se difundiu na maior parte do mundo. Rica em história e cheia de particularidades pelo seu sabor picante e frutado, ela aparece em uma infinidade de pratos típicos peruanos, servida como condimento junto com a cebola e alho. Música Música E suas plantas são tipicamente muito produtivas. Algumas espécies podem crescer cerca de 5 metros de altura e produzir cerca de 40 pimentas. Música Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre uma delas. Música Música E que prazer conhecer o Baldo Angelini, esse descendente de italiano, que aqui adotou a cidade de Piedade há muitos e muitos anos e que criou uma certa amizade com as pimentas. Que paixão é essa, Baldo? Tudo bem com você? Tudo bem. Então, é isso mesmo. E a gente então trabalha com as pimentas peruanas já há bastante tempo. Basicamente três pimentas, a ria amarilho, o a ripanca e esse que nós estamos aqui na plantação, que é o rocoto. Música Música Posso tirar uma aqui? Pode. Parece um tomate. Olha o tamanho desse fruto, né? Que coisa impressionante. Pois é, é uma pimenta que parece um tomate ou parece um pimentão. Ela é a única pimenta que tem semente preta no mundo, nenhuma outra pimenta é dessa forma. E é típica de uma região do Peru chamada Arequipa, que é uma cidade muito alta e muito fria. É a única pimenta que nós plantamos hoje fora de estufa das pimentas peruanas. Porque a nossa região é uma região que não é propriamente adequada a pimentas. É uma região fria e uma região úmida. As pimentas gostam de clima seco e gostam de clima quente. Ele estava comentando comigo até antes da entrevista que por hectare no Peru e também no México, existe praticamente, a produção é menor do que a brasileira no caso dele aqui. Dá os números para os nossos telespectadores entenderem o processo. O que a gente tem de informação é que no Peru, a produção média de pimentas é 8 toneladas por hectare de terra. No México, ela também não é diferente disso, talvez até um pouco menor. Aqui no Brasil, o número nosso de referência para a pimenta, de uma forma geral, é 18 toneladas plantada a céu aberto. Na estufa, a gente consegue um número maior que esse. A gente já chegou, no caso da pimenta amarela, a 40 toneladas por hectare de produção média. Meu Deus do céu, é gritante a diferença? É gritante, é gritante porque aqui no caso, a gente faz um plantio bastante profissionalizado, protegido pela estufa, tratado de forma adequada e várias outras técnicas a gente foi adotando. Nós, por exemplo, não guardamos o pé de um ano para o outro. A gente refaz a muda todo ano e planta todo ano de novo um pé novo. Então, o pé está sempre no pleno vigor do primeiro ano de produção. Que fica, a fruta fica melhor. Aliás, o fruto fica melhor. A produção é maior, é mais intensa. O fruto é mais jovem, é mais vigoroso. Perfeito. Agora me diga uma coisa, por que só as pimentas peruanas? Basicamente, porque um pequeno produtor tem que focar em alguma coisa para trabalhar, senão ele se perde. E as pimentas peruanas foi um nicho que nós encontramos que não era abastecido pelo mercado. Os restaurantes que usavam esse produto precisavam recorrer a produtos importados, na maioria das vezes processados, com conservantes, o que fazia com que o resultado do prato aqui não ficava do gosto que eles queriam. E isso abriu essa possibilidade de a gente começar. Você falou de volume de produção, mas essa produção começou muito pequena. Nós começamos há 10 anos atrás com 30 pés total. E hoje tem quantos pés? E hoje a gente planta, da rocoto, a gente planta 200 pés por ano. Da amarilho a gente planta 450 pés por ano. E da panca a gente planta 240 pés por ano. Me diga uma coisa, quais são as diferenças entre elas? A pimenta mais usada pelos peruanos é a ria amarilho. É uma pimenta comprida, amarela. A que é usada no ceviche? É usada demais no ceviche. É usada também em diversos pratos, como por exemplo, a ria de galina, que é um prato muito comum no Peru, que é um frango cozido num molho, refogado junto com a pimenta amarela. O rocoto, como eu disse, é uma pimenta muito característica de uma região específica do Peru, chamada arequipa. E o rocoto tem uma característica a mais. Pelo formato que ele tem e pela região da onde ele vem, é uma região onde os espanhóis se localizaram, ele é muito usado também num prato típico chamado rocoto relieno, que é o pimentão recheado, a pimenta rocoto recheada. Fica bom, hein? Sim, é excelente. Ela é aberta, é retirada a parte interna da pimenta, recheado com o que você quiser, você pode rechear com frutos do mar, pode rechear com frango, pode rechear com carne de porco, o que você quiser, você pode rechear e você vai comer. O único cuidado é preparar o rocoto de forma adequada para você conseguir dar conta da ardência. Vamos conhecer agora o processo de produção. Tudo aqui é processado e embalado no seu sítio? Isso, tudo é processado e embalado e sem uso de conservantes. A gente usa as técnicas mais simples que tem, que é basicamente despolpar a fruta para ficar com a essência do produto e embalá-lo em saquinhos plásticos a vácuo e congelar. E é isso que faz desse lugar aqui um sucesso entre os principais restaurantes do Brasil. O Baldo, pegamos a rocoto lá na sua plantação, chega para cá e começa o processo. Isso mesmo. Lava, vem para a área de trabalho, é aberta, retirada a semente, retirada a membrana, depois vai para o fogão, faz um branqueamento, que a gente chama, para tirar um pouco da ardência. Tirou a ardência, vem para cá, passa nessa máquina que é uma despolpadora, que faz com que a polpa saia sem semente, sem casca. E é isso. A pimenta, no caso a polpa aqui, ela passa por algum outro processo ali, para se tornar o molho ou a pimenta que vai para os restaurantes? Nosso produto é essa polpa sem nenhum tipo de aditivo nem conservante. Nada, só o produto? Só o produto. Ele é embalado a vácuo e congelado. Quem vai fazer o processo são os chefes de cozinha e os donos de restaurante, os cozinheiros. Eles vão pegar essa polpa, vão misturar os temperos que quiserem e fazer os molhos que quiserem. Para essa pimenta, ela é adequada para que tipo de pratos? Peixes, carnes brancas, carnes leves, carnes que não têm um sabor tão proeminente como a carne vermelha gordurosa. Ele vai muito bem. Olha, depois da plantação e da produção lá na cozinha, chegou a hora de experimentar, degustar das delícias da pimenta. Eu posso dizer que você é um arquiteto que vive arquitetando na pimenta, é isso, Baldo? Pode dizer, pode dizer. Essa paixão pela pimenta, gostado que é algo recente na sua vida, porém a gente sabe que muitos especialistas, inclusive peruanos, que são extremamente exigentes com a questão da pimenta, quando vieram aqui aprovaram a pimenta e diziam que estavam praticamente no Peru, sem cordilheira mesmo. Sim, exatamente. Chefes que vieram aqui conhecer a produção, experimentaram e ficaram satisfeitos. Ficaram bem satisfeitos. Aqui nós temos dois tipos de pimenta. Esta? Então, a gente tem o rocoto e tem o arre panca. São duas pimentas que a gente produz aqui, além da ria amarilho, que, como eu disse, é o carro-chefe dos peruanos. O rocoto aqui está feito numa espécie de conserva, que você vai experimentar, e o arre panca está trabalhado como um molho, um molho que acompanha uma carne, que acompanha outros tipos de comida que você normalmente faz na frigideira, misturando e temperando tudo. Aqui foi feito um refogado com cebola, alho, os temperos que você quiser fazer, acrescentado um pouco de açúcar. O rocoto, para ser preparado, foi limpo, tirado a membrana e as sementes, e passou pelo processo de branqueamento para perder a ardência. A ardência não é tão grande porque passa por um processo para tornar mais palatável. Originalmente, como já foi dito, o rocoto tem uma escala 9, tem 9 de índice de ardência numa escala de 0 a 10. Gostou? Gente, que coisa boa! Mas como você consegue? Qual é o procedimento? Ela tem aquela ardência final, uma elegância da pimenta, você percebe, porém, você vê que o mais ardente que ela seja, a coisa pequenininha da boca, ela lembra agora que, ela explode no paladar. É uma delícia. E o sabor da pimenta? É algo mágico. Como que a gente consegue ter um sabor tão intenso numa pimenta tão saborosa? E digo para você que a ardência praticamente é tolerável até para a criança. O sabor e a ardência que ela tem é do próprio fruto, é do próprio fruto, não é uma coisa que nós colocamos aí. O resto, que tem a ver com tempero, tem a ver com preparo, a gente agrega alguma coisa. Mas, basicamente, é o fruto que tem essa característica mesmo. Agora, você vai experimentar o molho da pimenta arrepanca. Arrepanca é peruana também? Peruana também. E uma pimenta que é produzida no Peru numa região muito seca. Ao contrário da região que nós estamos aqui que é muito úmida. E é uma pimenta que tem uma característica do molho ser muito adequado à carne vermelha. Ela aguenta muito carnes gordurosas, carnes mais pesadas. Gente, eu estou impressionado. Eu sou apaixonado por pimenta. Quero te dar os parabéns por elas. Que delícia, que qualidade. Tudo da essência desse fruto maravilhoso. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que é possível, inclusive, vocês terem a experimentar dessa iguaria, aprovados por chefes de cozinhas peruanos e brasileiros, já que ele faz esse trabalho todo para entregar para o pessoal do restaurante do Brasil inteiro. Que é possível, no Facebook que está aparecendo, é o Facebook do sítio que você pode marcar porque ele também promove um brunch aqui. Cada dois meses só é muito demorado, né, o Baldor? Isso aqui é uma delícia. Isso aqui tem que ter todo final de semana, meu amigo. É, mas a gente não tem tempo. Olha, meus parabéns. Obrigado por abrir as portas do seu sítio, mostrar a produção. Aqui nós falamos de pimentas, mas ele tem aqui toda uma plantação de outros legumes coloridos. Foi aqui que eu descobri que existe a cenoura roxa, cenoura amarela, beterraba amarela, beterraba branca e vários outros. Olha, são alguns dos segredinhos da querida piedade que você vai encontrar no lugar muito delicioso aqui no meio do mato. É muito bom. Parabéns, sucesso, obrigado por receber o Visita Record. São os especiais, as iguarias do nosso interior. agora eu tenho uma novidade para contar para vocês no coração do centro de Itu. você que está pensando em dar um autoestima, um upgrade na sua beleza, no seu sorriso, eu quero falar de Hortozara. Hortozara acaba de chegar em Itu. Atenção, você, cidadão Ituano e todas as pessoas da região. Todo mundo sabe que o sorriso é de suma importância para o seu sucesso no trabalho, na vida amorosa, para você ter uma vida fantástica. O sorriso é o cartão postal. A Hortozara montou aqui em Itu esta clínica excepcional com, olha, equipamentos de última geração e o mais importante, né? Sua equipe de colaboradores profissionais de altíssimo nível, recepção fantástica, um atendimento especial. A Hortozara, como eu disse, fica no centro de Itu, fácil acesso para você da região, pode vir para cá, vai ser atendida com tanto amor e carinho para deixar você com o sorriso bonito. Hortozara, a sua clínica completa aqui, na cidade de Itu.